Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer hoje um chinelo lindo de coração. Olha que coisa mais linda esse coração, gente. Eu já ensinei esse coração no canal pra vocês, mas eu ensinei ele assim, ó, aberto. E agora, eu vou ensinar vocês a colocar a manta de strass dentro, tá bom, gente? E também colocar no chinelo. Olha que coisa mais linda! Ele fica... Esse aqui é pra um chinelo 37, mas eu vou dar todas as dicas pra vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha pra mim. Se não é inscrito no canal, aproveita aqui embaixo na tardinha e já se inscreve pra não perder os vídeos que eu postar, tá bom, gente? Vamos aí ao passo a passo? Então, eu coloquei uma lantinha de strass, olha como é que ficou atrás. Eu desejei, eu preferi colocar essa... Eu tô usando aqui um courino, porque eu acho que fica um acabamento super legal. Eu quero passar essa dica aqui pra vocês. O que que a gente vai fazer? Depois que a gente fez o nosso coração, eu vou pegar um pedaço de tecido, pode ser feltro, tecido que vocês tiverem aí, napa. Aqui eu tô usando um courino, ó, de um lado ele parece um feltrinho e do outro ele é liso. E aí, vocês vão fazer assim, gente, aqui é uma sugestão do jeito que eu faço, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor aí na casa de vocês. Eu faço assim, coloco o coração no courino ou no feltro, onde vocês quiserem, e vou pegar com a caneta e vou desenhar esse coração aqui pela parte de fora. Aqui, gente, ó, eu já contornei o coração de uma forma bem grosseira, porque a gente vai recortar essa parte que ficou... Que ficou o desenho, a gente não vai usar essa parte da caneta, e a gente vai recortar cortando aqui, ó, a parte que tem a caneta, tá? Não se preocupem, a gente vai fazer isso em toda a voltinha, fazer o desenho do coração, e vamos continuar. A gente vai recortar todinho. Aqui, pessoal, ó, já recortei o coraçãozinho. Ficou... Não fica perfeitamente, mas já ficou bom, ó. Porque depois, pra cortar depois de colado, vai ficar um pouco difícil. Então, eu prefiro recortar antes, e depois eu só tiro as rebarbas que sobrarem. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora um pedaço da manta de strass. Aqui, eu tô usando a dourada, vocês usam a cor que vocês quiserem aí. Aqui tá a minha. E aí, vocês vão dizer assim, Berê, pode... Isso aí dá um pouquinho de excesso de material, né? Gasta um pouquinho de material, podia tentar recortar já direto o tamanho certo do coração. Mas aí, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Aqui, é só uma dica, volto a dizer. Eu marco o coração aqui, mais ou menos, o tanto que eu quero. E vou recortar aqui, ó. Posso até recortar aqui, encosto aqui, pode faltar um pouquinho ali, porque a gente não vai usar tão certinho. Mas vai sobrar umas beiradas aqui depois, tá, gente? Aí, tendo conta disso, eu vou precisar só da parte do meio, né? Vou botar um papelzinho aqui pra cair a sujeirinha. Aqui, pessoal, ó. Aí, eu coloquei meu coração. Eu, geralmente, eu nunca boto a manta assim, virada. Eu sempre boto retinho, eu gosto de que fique reto assim. Eu gosto, ó. Aí, eu vou ver aqui atrás como é que vai ficar, ó. Eu não vou precisar botar em todo o coração, porque depois eu vou colocar o tecidinho pra cobrir. Então, eu vou marcar assim, ó. Vou deixar uma beiradinha do coração sobrando, estão vendo? De todos os lados e vou recortar aqui. Por isso que eu falei que vai sobrar um pouquinho de manta. Então, eu vou ver onde acaba ali e vou recortar assim, ó. Aí, agora aqui, eu vou fazer umas cortadas de barba, ó. Eu encosto ali em cima, deixo uma parte, que nem vocês estão vendo, seguro e recorto aqui, ó. Tentam, de preferência, usar uma tesoura velha, gente, porque essa tesoura, a gente usando no strass, ela acaba... O strass acaba quebrando um pouco o corte da tesoura. O fio, né? Porque ele é de metal, né? Ó, aí a gente vai fazer isso. Vou tentar fazer aqui o mais... Ó, a gente vai tentar arredondar, sempre deixando... Nunca inteiro, deixando umas beiradinhas. Aí, eu vou fazer aqui o máximo que eu achar que posso. Lembrando que vai ter um pouco de desperdício aqui de strass, mas faz parte, ou vocês já cortam direto o tamanho que vocês querem ali na manta. Eu faço assim, ó. Arredondo aqui um pouco o tamanho do meu coração. Pronto. Aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Como eu acho que aqui ficou um pouquinho a ponta, porque eu não quero que encoste ali na beirada. Aqui, gente. Pronto. Esses farelinhos de strass a gente vai usar depois pra alguma coisa. Aí, ficou assim. Se eu achar que ficou bom, ficou sobrando as beiradinhas, tá ótimo. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente precisa costurar esses strass aqui no nosso coração, gente. E eu poderia só colar ele, mas eu não confio, eu vou dar uma costurada nele. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso. Agora, gente, eu vou pegar meu fio de nylon 035. Eu vou botar aqui, mais ou menos, um metro na minha agulha, tá? O nozinho. E agora, eu vou esconder o nozinho por dentro aqui de alguma perolinha no lado de trás do meu laço, ó. Posso entrar aqui e esconder o meu nó aqui por dentro, ó. Já tá ali o nozinho. Não tem importância do nó ficar ali em cima, porque a gente vai botar o strass agora. E o strass, lembrando, o meu vai ficar retinho assim, ó. Nessa posição reta assim. No caso, na vertical. Agora, eu vou começar a costurar. Mas eu não vou costurar o primeiro aqui, ó. Já de primeiro assim, gente. Deixa eu tentar explicar aqui, ó. Porque depois pode ser que eu queira cortar alguma rebarba da ponta e eu corte o fio. Então, eu vou costurar na segunda carreira, tá vendo? Vou entrar na segunda com a minha agulha. E agora, a gente vai simplesmente costurar. Ó, vou puxar. E aí, eu vou deixar passar, no caso aqui, uns dois. E entro pelas extremidades aqui dos buraquinhos, ó. Não tem nem problema nenhum ir segurando o strass nesse momento. Ó, não tem problema nenhum a gente entrar e voltar. Porque não vai aparecer lá do outro lado, ó. Vou puxar pra vocês verem. Ó, puxei. O fio, ele desaparece no meio das perolinhas. Então, não se preocupe quanto aparecer. Aqui, eu posso pegar mais a beirada, sem problema nenhum. Aí, a gente vai cuidando. O importante é deixar uma beirada branquinha, assim, pra nós poder... Colocar depois o nosso feltro ou a nossa corina, a nossa napa. Então, eu vou costurar toda a bordinha, assim, gente, ó. Vou ir lá. Isso aqui é mais um... Como é que fala a palavra? É só pra ficar ali, pra não... Não cair o fio. Não cair o strass, tá? Ó, posso pegar bem... Bem pra assado, vou fazendo assim. Aqui pode ser bem grosseiro, não tem problema, porque não vai aparecer. Aqui, eu só tô firmando esse strass aqui, gente, ó. Deixa eu passar aqui. Puxar. E aqui, eu acabei, ó. Fiz toda a volta. Acabei por aqui. É só uma costurinha pra nós firmar o nosso strass. Cheguei onde eu comecei, ó. Ficou todo assim. Do outro lado, vocês não veem a costura. Aí, agora, aqui, eu vou pegar onde ficou o último fio, ó. Que aí, sempre vai ficar um fiozinho mais alto aqui. Deixa eu tentar achar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Ficou um fiozinho aqui, ó. Eu vou fazer um nozinho aqui, só pra não deixar solto. Eu entro com a minha agulha ali. Faço uma laçadinha. Ó, e puxo. Aqui é só pra firmar. Ó, entro de novo nesse fiozinho que ficou aqui. Ó, e posso queimar a ponta desse fio. Aí, eu corto. Se quiser, dá uma queimadinha, mas nesse caso, eu não vou dar aqui. Ó, tá prontinho. Se ficar algumas coisas que eu achar que vai ficar em excesso, eu posso vir com a minha tesoura e cortar. Por que que eu posso cortar? Porque eu não peguei a linha ali. Lembra que a gente entrou com a linha mais pra dentro um pouquinho? Então, não vai ter problema de desmanchar. Tá, gente? Aí, a gente vai cortando esse fiozinho assim. Ó, aqui, olhando assim, tá prontinho. Aí, a gente vai colar o nosso courinho, o nosso feltro, o material que vocês quiserem aqui atrás, nesse momento. Se eu achar que tem rebarbinha demais aqui, que possa atrapalhar na minha cola, eu recorto. Se não, aqui, gente, ó, eu já tirei as rebarbinhas, achei que ficou bom atrás. Então, digamos aqui que eu achar que o estraço fica muito na pontinha, eu tiro esse que eu acho que porventura possa ficar aqui muito na ponta. Sempre cuidando pra não cortar o fio que a gente passou, né? Pronto. Aí, eu vou pegar, aqui nesse caso, eu tô usando cola de silicone líquida, tá? Mas, vocês podem usar a cola que vocês quiserem aí. Eu vou pegar o meu coraçãozinho aqui, o meu tecido, e vou passar cola de silicone líquida nele. Eu tentei já com cola, ó, eu vou passar aqui no coração. Vou caprichar aqui nas beiradas. Eu já tentei com a Tec Bond, gente, eu não aconselho, porque a Tec Bond, ela mancha o estraço. Aí, vocês podem perder a manta de estraço de vocês aí. Então, não fazem com a Tec Bond. Se quiser fazer com a cola de contato, podem fazer com a pega mil. Isso aqui é só pra firmar esse tecidinho aqui atrás, gente. Não é uma cola que vai ficar pro resto da vida, entendeu? Porque nós vamos costurar o coração depois no chinelo aqui atrás. Porque a cola, ó, agora eu posso apertar as beiradinhas que eu quero esconder o estraço, né? Lembram? Essa cola de silicone, esse tipo de material aqui, ela cola bem. Pra esse tipo de trabalho, porque não é um trabalho que vai ser direto, a pessoa vai ficar usando isso aqui. Isso aqui vai ser costurado, esse laço no chinelo. Então, ela não vai sair daqui. Agora, depende o que nós fosse colar com ela, ela descola. Aí, é outro. Aí, vocês vão fazer assim, ó, vão ficar apertando até secar bem. Aí, depois que secar bem, vocês vão cortar assim. Se ficou alguma rebarbinha, aí vocês vêm aqui, ó. Aí, vocês tiram. Aí, fica mais fácil de cortar que se tivesse que cortar o coração depois, né? Aí, depois que vocês ficarem fazendo assim, aí vocês deixam um pouco. Se você fizer com cola de silicone líquida, que nem eu fiz, tá? Eu apertei aqui, né? Aí, eu deixo descansando lá um pouquinho. Aí, depois de cinco minutos, eu venho de novo e dou mais uma apertadinha. Aí, vai ficar bem assim, olha. Vai ficar ótimo o acabamento. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso chinelo e vamos costurar esse laço no chinelo. Olha que lindo, gente. Eu vou fazer o vídeo, o próximo vídeo vai ser do chinelo com esse laço. Então, agora, vocês aprenderam a colocar o strass no laço. E o próximo vídeo eu vou ensinar a costurar esse no coração. Desculpa, eu não sei porque eu chamo esse coração de laço. Mas, eu faço isso direto. Até no outro vídeo eu fiz isso. Eu vou ensinar vocês a colocar o coração no chinelo. Junto com a manta de strass ou as pérolas, o que vocês quiserem. Eu ensino no próximo vídeo. Aí, as pessoas vão dizer, mas Berê, cadê o chinelinho, o lacinho, né? O coração. O coração eu já ensinei pra vocês. E eu vou deixar no izinho aqui no card como que eu fiz o coração. Esse aqui eu fiz com a pérola número 4. Só pra vocês saberem. E eu fiz com 14 pérolas. Eu fiz com 14 florzinhas. Quem assistiu o vídeo lá vai saber do que eu tô falando. Eu fiz com 14 florzinhas número 4. Esse coração aqui, tá? E eu vou colocar num chinelo 37, 38. É uma encomenda minha. E o próximo vídeo eu faço esse chinelo pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Um forte abraço. Até o próximo vídeo com o chinelo desse coraçãozinho. Tá bom, gente? Um beijão. Até o próximo vídeo. Ah, e os materiais pra fazerem dos fornecedores. Um dos que me fornece esse material. Eu vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo. O contato deles pra vocês estarem pedindo pérolas, chinelo, manta de strass, linha, agulha. Tá bom, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!